Na história do desenvolvimento humano, foram desenvolvidas cinco teorias principais que explicam a estrutura do Universo. A primeira teoria, natureza. Há uma determinada lei, natureza ou Criador, que controla o Universo de forma inflexível para que nada lhe escape. O Criador não possui nem intelecto nem sentimentos, é apenas uma espécie de máquina. Portanto, não temos ninguém com quem se está aborrecido, ninguém a quem orar e ninguém a quem nos justificarmos. A segunda teoria, diarquia. Há duas forças que governam. Uma é o Criador que faz o bem e a outra é o Criador que faz o mal. A terceira teoria, politeísmo. Esta teoria afirma que o impacto geral é dividido em ações separadas, tens como força, riqueza, poder e beleza por um lado, e fome, morte, desordem e violência por outro lado. A responsabilidade de cada uma destas ações foi atribuída a um Deus específico, uma força. Ou seja, há deuses para o poder, força, beleza, morte, violência e por aí vai. Eles governam tudo. A quarta teoria, orientação suspensa. Esta teoria afirma que o Criador do mundo é sábio e todos os sentimentos são conhecidos por ele. No entanto, da altura da sua grandeza, o mundo é visto por ele, o Criador, como uma semente de mostarda e não vale nada aos seus olhos. Uma vez que não é apropriado para ele fazer coisas tão pequenas, esta é a razão pela qual a nossa existência é tão caótica e porque é que cada um faz o que quer. A quinta teoria, o conceito de Criador na Kabbalah. A essência do Criador é chamada de Atshmutou, traduzido do hebraico, significa em si mesmo, ou essência ou natureza. Atshmutou é a fonte principal de todo o universo, que é indefinível. Tal como a essência dos objetos e fenómenos no nosso mundo é indefinível. Ou seja, podemos examinar a parte física e a forma, mas não a essência em si mesma. Por exemplo, o que é um copo? Um recipiente, que pode ser feito de vidro, plástico, papel ou cristal. Pode ter diferentes formas. O copo pode ser visto, tocado, apanhado e colocado sobre uma mesa. Pode também partir-se. Podemos beber água, sumo ou qualquer líquido por ele. Podemos colocar algo nele. Resumindo, um copo é um copo e nada mais. Ou, por exemplo, a eletricidade. Só podemos julgá-la pelas suas manifestações, como esta força funciona através de vários dispositivos, ou como ela nos afeta sob a forma de relâmpagos ou choques elétricos. Não podemos dizer nada sobre a essência da eletricidade e assim por diante. Portanto, o Criador é derivado de Atshmutou, o desejo de agradar à criação. Não é um avô a flutuar nas nuvens ou qualquer outra imagem. O Criador é a força da doação e do amor. Para experienciar o Criador, uma pessoa deve obter os seus atributos. Ele é amor e uma pessoa deve ser amor. Ele é o doador e a pessoa deve ser um doador. Mas como pode uma pessoa verificar se é ou não um doador? Apenas numa sociedade e de nenhuma outra forma. Ou seja, sentir o Criador significa construir as ligações certas entre nós. No fim, vamos verificar que somos realmente seres eternos, infinitos e perfeitos. Precisamos apenas de encontrar este estado. Esta é a razão pela qual nascemos e pela qual vivemos. O Criador é o Criador é o Criador.